Juliana, home office, mercado aquecido, baixa qualificação, justificam esse recorde de demissões por justa causa ou ainda não está claro exatamente a razão? Não é claro ainda, Karen. É uma hipótese, né? Quando a gente olha o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho, a gente sabe que tem desemprego muito baixo. Então, isso, como a gente já mencionou agora há pouco, faz com que pessoas com pouca qualificação entrem dentro do mercado. Elas estão sujeitas a mais erros se elas não forem tão bem qualificadas e se elas não estiverem naquela posição adequada à sua qualificação. Então, isso pode trazer mais erros, mais equívocos. Eventualmente, esses erros acabam sendo mais graves, então podem gerar casos como esses de demissão por justa causa. Mas também o comportamento, a questão comportamental é muito importante. A gente vê jovens com comportamentos hoje muito diferentes daqueles comportamentos que a gente tinha dos jovens de 20, 30 anos atrás. Então, isso também pode estar explicando um tanto. E essa volta para o presencial pode ser um elemento porque a gente sabe que muitas pessoas acabaram aderindo ao home office e agora estão tendo que voltar ao presencial e talvez não estejam fazendo, de fato, aquilo que a empresa espera. Mas ainda é uma hipótese. A gente não tem dados suficientes para comprovar isso. Onde é olhando para o lado psicológico, pode ter causado essas mudanças negativas de comportamento. Isso pode causar o que está acontecendo? Sim, é o que a Ju colocou, uma das hipóteses, né? É, eu sei, tem muita reclamação com relação ao... Ele citou o nome técnico para corpo mole, né? A gente sabe que os chamados jovens, a classe D, é claro que não são todos, muitos são mimados, eles... Inclusive, para voltar, quer ficar todo mundo no home office, não quer voltar a trabalhar. Então, acho que isso pode justificar a demissão mesmo, inclusive quando o mercado de emprego está aquecido, né? Agora, eu ainda acho a justa causa muito dramática. Geralmente, são casos mais graves. É, eu posso, se eu sou empregador, eu posso mandar embora um cara porque ele está fazendo corpo mole, porque ele é um menino de 25 anos, não quer trabalhar, acha que tem o rei na barriga. Você vai e demite o sujeito, né? Agora, só se essa demissão por justa causa é para a empresa não ter que pagar a multa do FGTS. Então, ela economiza isso aí.